Fala galera, beleza? É o seguinte, eu vou trazer algumas dicas aqui de Pitaco, só você poder apostar lá no Fantasy Turbo, hein? Com uma odd de 10, se liga só! O primeiro Pitaco é sobre Mike Conley, jogador do Minnesota, que enfrenta o Oklahoma City Thunder hoje, o duelo de líder e vice-líder da Conferência Oeste da NBA. Ele tem sido um jogador essencial para a equipe, não é à toa que ele está conduzindo a equipe de Minnesota à liderança da Conferência. Eu acredito que ele deva fazer mais do que a previsão do Heito Pitaco, hein? O meu segundo Pitaco é para quem gosta de NFL, é Aaron Jones, jogador do Green Bay Packers. O cara vem fazer uma temporada absurda, espetacular, e quando ele está bem, ninguém segura. Ele tem uma média de 106 jardas corridas nos últimos 5 jogos, e eu acredito que ele deva bater a meta do que o Heito Pitaco está prevendo. Meu terceiro Pitaco agora é sobre Vitor Eudes, goleiro do Fluminense. O Fluminense novamente vai no consultivo em reserva, vai receber a Portuguesa Carioca, que é um time que vem ceder uma defesa para goleiro, então eu acredito que ele deva fazer mais de 2,5 defesas nesse jogo. Lembrando que nos últimos 2 jogos que ele atuou, ele fez um total 10 defesas. E o meu último Pitaco é o Iroberto do Corinthians. Eu acredito que ele deva fazer mais de meia finalização no jogo contra o Guarani. Nos últimos 5 jogos dele, ele fez 5 finalizações no alvo, e o Guarani cedeu em média 2 finalizações no alvo para atacantes nos seus últimos 5 jogos nas competições que ele está disputando. E esses são os nossos Pitacos para esse final de semana. Se você gostou, deixa o like e também deixa o seu comentário se você concorda ou não com o Pitaco. E lá nos nossos stories no Instagram tem um cupom especial para você poder jogar dentro do Fantasy Turbo no Rei de Pitaco. Tamo junto!